Sejam bem-vindos a mais um trabalho aqui do Guerreiro da Pesca da Arte mais uma vez aqui a represa do nosso rio Catu aqui em Aquiraz convido vocês a virem prestigiar esse lugar maravilhoso que temos aqui ó que é o sangrador do rio Catu e para cá para esse outro lado aqui vocês vê os morros que dá a prainha para cá para esse lado aqui vocês vão ver os borros esses borros aqui rapaziada do outro lado já é a prainha tá certo eu vou mostrar para vocês mais uma vez aqui para deixar registrado aqui essas belezas nós temos aqui no nosso Aquiraz chega mais aí camarame para mostrar aqui como é que está o sangrador do rio olha aí pessoal como é que está aqui o sangrador olha que coisa marrinha daqui a pouco eu vou descer ali ó vou descer ali para mostrar para vocês mais de perto tá certo só para vocês terem essa visão aqui coisa linda coisa linda e aí tem essa coisa linda aqui convido vocês que virem para cá para nossa cidade de Aquiraz vim até aqui esse local para poder prestigiar esse trabalho essa coisa linda que tem aqui no nosso Aquiraz acompanha o vídeo aí rapaziada vou mostrar para vocês agora mais de perto como é que está o sangrador do rio Catu ou Lagoa do Catu cuida meus amigos bom que para você chegar até lá embaixo o sangrador você vai ter que enfrentar aqui algumas dificuldadezinha né isso aí faz parte ó vamos descer aqui nesse nessa trilha aqui bem apertada que as águas já fizeram aqui essa esse buraco e a gente vai até lá rapaziada acompanha aí é meio complicado mas dá para ir certo ó nessa dificuldade toda não tá vendo ó caminho aqui olha então a gente vai ver se a gente consegue descer até embaixo ali por ali não dá vamos nesse caminho aqui né a gente seguir aqui em frente que tem um canto ali que a gente pode descer para ir até lá embaixo ó vamos pegar aqui vamos pegar aqui essa esse caminho aqui acompanha rapaziada vamos pegar aqui e vamos descer por aqui ó ele está meio dificultoso aqui meus amigos mas é bom porque aí você faz uma mesmo instante você se aventura né ó olha aí que é meio complicado mas vamos lá vamos descer vamos descer aí com o guerreiro aí opa olha aí rapaziada estamos chegando aqui já olha o caminho aqui é meio complicado mas não é dificultoso demais não dá certo olha aí coisa linda coisa linda rapaziada mais uma vez registrando para vocês aqui guerreiro da pesca e da arte diretamente aqui da lagoa do catu como alguns conhecem para todo o brasil e o mundo olha aqui rapaziada é o nosso sangrador alguns conhecem como represa né do rio catu ou lagoa do catu tá descendo muita água tá certo olha que coisa mais linda registrar aqui para vocês aqui como é que tá lindo aqui rapaziada olha que top tá aqui só que eu falei quem quiser vir visitar aqui o nosso aquirais conhecer esse local maravilhoso lá em cima do murro claro você pode ficar para você ver o pôr do sol olha dá uns notir para vocês verem é muito alto ali rapaziada ó mas é top demais muito top mesmo e aqui tá o sangrador ó sangrador do nosso rio catu vamos lá agora até a cabeceira né para nós ver como é que tá lá e daqui ele vai para a prainha que ele vai desaguar lá na prainha tá certo rapaziada tá muito show muito top mesmo acompanha aí e é isso aí meus amigos aqui nós vamos finalizar o vídeo aqui tem passeio de lancha viu quem quiser vir conhecer aqui ó nosso rio catu em aquirais tem passeio de lancha também ó as lanchas vem até aqui começa no caso esse daí ó certo e aí o sangrador tá aqui rapaziada só para resistar mais uma vez aqui sangrador do rio catu olha aí água bem limpinha dá um banho muito gostoso ali tem um morro também que a pessoa pode subir e brincar é um verdadeiro paraíso meus amigos convido vocês a dar uma passadinha aqui no nosso aquirais e vir conhecer esse lugar maravilhoso então até o próximo vídeo meus amigos fui e aí e aí e aí e aí e aí